Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, algumas perguntas chegaram aqui nas nossas mídias sociais e a gente vai tentar responder nesse vídeo. Eu quero que vocês prestem muita atenção na informação que a gente vai trazer, porque é muito importante vocês entenderem. Eu vou passar as perguntas e depois eu trago a informação. Eu olhei no aplicativo e o meu dinheiro diminuiu. Veio uma mensagem dizendo que eu estou com o benefício cancelado ou bloqueado. No aplicativo mostra que está cancelado, mas não atualizou. O que eu devo fazer? Antes de responder, gente, eu peço para vocês deixarem o seu gostei, compartilharem o vídeo e se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Então, gente, o primeiro que vocês têm que fazer é calma, porque com desespero a gente não consegue resolver nada, tá certo? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir num posto de atendimento e atualizar o seu cadastro. Tem muitas pessoas do Bolsa Família que receberam auxílio emergencial que vão precisar em 2021 atualizar o cadastro. Então, o que tem que ser feito? Atualização cadastral. É bom vocês irem logo, por quê? Porque tem a nova possibilidade de um lockdown e se tiver o lockdown vai ter vários dias sem atendimento e isso pode afetar diretamente o seu benefício. Mas, Leão Aruto, não é só esperar o aplicativo atualizar para me ter a certeza se eu vou ou não fazer essa atualização? Gente, não esperem, tá certo? Se você tiver a oportunidade de agendar o seu atendimento, agende e vá, porque pode atualizar o cadastro, tá certo? Pode atualizar o aplicativo e ficar com a mesma mensagem. Então, se tiver atualização no aplicativo e ficar com essa mesma mensagem, você vai perder alguns dias que poderiam ser cruciais na sua atualização. Então, o que eu digo para vocês é, estão com algum problema? Vocês vão atualizar o cadastro, vocês levem as documentações, tudo já prontinho para vocês passarem pela entrevista e fazer essa atualização. Se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários que eu vou te responder assim que for possível. Outra coisa, para as pessoas que nunca fizeram, recebiam auxílio emergencial, mas querem receber o Bolsa Família, também vão ter que levar toda a documentação, tá certo? Não só a sua, como a de quem mora na casa, na residência, para completar o cadastro, tá certo? Então, eu digo mais uma vez para vocês, tentem o mais rápido possível agendar esse atendimento para resolver isso antes que aconteça uma nova paralisação. Porque se acontecer uma paralisação e você estiver com o cadastro desatualizado, vai interferir diretamente no seu benefício. Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima!